Arthur Lira, deputado, e Bolsonaro. Bolsonaro ao centro, aqui à esquerda, o presidente do Partido Progressista no Brasil, o senador Ciro Nogueira, e lá à direita, Arthur Lira. São os dois controladores do centrão no Brasil. Controladores. Ciro Nogueira, senador, Arthur Lira, deputado, presidente da Câmara. E ontem faltou dizer alguma coisa a mais. Mas, Arthur Lira fez aquele discurso que fez, podendo ter conversado com os ministros. Saiu incomodado da reunião com o presidente, achou que o presidente não assumiu por inteiro as narrativas e as recomendações. Podia ter sentado com o ministro, não. Foi e falou publicamente. Mas, Bolsonaro engoliu em seco. E ontem mesmo recebeu, pela manhã, Arthur Lira para uma conversa, se articulando. Se articulando. Só que, Bolsonaro, não vai, não vai, não existe a possibilidade dele trocar mais um ministro, de trocar mais um ministro, nessa pressão que estão agora em relação ao chanceler, ministro das Relações Exteriores. Como é o nome dele? O Ernesto Araújo. Próximo telão. Ernesto Araújo. Está aqui ele. Está aqui a esquerda. Pressão grande. Presidente do Senado, senadores, todo mundo em cima para tirá-lo. Porque acho fundamental, até para se conseguir, no relacionamento internacional, trazer mais rapidamente as vacinas, já que o discurso de Ernesto Araújo é muito parecido com o do presidente da República. Nomes cotados e respaldados ali por Ciro Nogueira e também por Arthur Lira. Nelsinho Tradi, Mato Grosso, PSD e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. É o nome mais forte hoje. Teria também o senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, e o ex-presidente Michel Temer. Os dois ex-presidentes, pouco provável, porque teriam muita autonomia e isso desagrada Bolsonaro. Mas, provavelmente, Nelson Delsinho Tradi. Mas vão ter que arrefecer, dar uma acalmada, não falarem mais mal do ministro de Relações Exteriores, não pedirem mais a cabeça dele, porque o presidente não pode passar a sensação ao público externo que está sendo pressionado e que o centrão é que está comandando as mudanças no governo. Isso ele não vai aceitar, capitular. Embora seja verdade. Seja verdade, mas ele quer passar uma impressão para o público externo de que não é assim. Tanto é que Pazuello, quando começaram a pressioná-lo muito para tirá-lo, ele não tirou. Esperou um, dois meses, baixou a poeira, não criticaram mais, ele foi lá e substituiu. Vai acontecer a mesma coisa agora. Agora, uma última informação. Rapidinho, estamos estourando aqui. Sabe por que que Arthur Lira também fez aquele discurso? Por quê? Não foi só preocupado com a pandemia, não. Não foi, não. Então, ele fez indicações para o Banco do Nordeste, para a vice-presidência do Banco... Foi uma ameaça, então? Banco do Nordeste, vice-presidência do Banco do Brasil e também aquela médica Ludmilla Arjar para a saúde. Não emplacou nenhum dos três. Então, quis avisar. Estás em débito comigo, meu caro presidente. Então, a grande verdade é que um jogo muito ardiloso, sórdido e subterrâneo. Sujo. Obrigado, Prisco. Até mais do Prisco no SCC10. À noite, comentando o resultado do impeachment. Do impeachment. Prisco no SCC10. No SCC10.